A CIDADE NO BRASIL Você continua dizendo isso. Seja feroz. O que isso significa? Quando digo seja feroz, significa que é para viver intensamente, sem medo. Ser ousado e buscar qualidade no que faz. Acima de tudo, ser livre para se expressar como diabos você quiser, independente do que pensam. Isso é feroz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL